Uma ótima tarde a você também e, é claro, a todos que nos acompanham aqui no Sistema Sagres. Desejar uma ótima tarde também ao Kleber Ferreira e, é claro, a toda a nossa equipe. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Sexta-feira é dia de notícia boa e a notícia que eu trago aqui pra gente hoje é que o Estado de Goiás é líder em cadastro no turismo do Centro-Oeste com mais de 6.350 prestações de serviço no turismo nesse ano de 2022. Pra gente saber mais detalhes sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o coordenador de estruturação de destinos turísticos da Goiás Turismo, o Luciano Guimarães. Luciano, uma ótima tarde pra você. Seja muito bem-vindo à Sagres. Obrigado, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar na Sagres. Boa tarde, Paloma, o Kleber, o Samuel, que estão lá no estúdio. Bom demais. A gente está muito feliz por Goiás estar liderando aí, primeiro, na região Centro-Oeste. Estamos entre os oito a nível de Brasil. Isso deixa muito feliz porque o Cadastro, como a gente chama, que é o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, é uma obrigatoriedade pela Lei Geral do Turismo pra esses prestadores estarem cadastrados e a gente está pontuando aí frente ao Ministério do Turismo em parceria com os estados, no caso aqui é a Goiás Turismo. E, Luciano, quem pode se inscrever nesse cadastro? Então, hoje são sete categorias, né? Ela vai desde proprietários de agências de viagens, guias de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, proprietários de acampamentos, são sete categorias obrigatórias. E nós temos também as facultativas, né? Aquelas que não são obrigatórias, mas também que entram nessa pontuação e nesse ranking de mais de seis mil prestadores cadastrados. como, por exemplo, bares, restaurantes, casas noturnas. Então, assim, são esses que contam pontos pra gente estar aí nesse ranking favorável ao Estado. Isso tudo, Paloma, fruto aí de conscientização do empresário, do prestador de serviço turístico, fruto de um trabalho nosso aqui na Goiás Turismo, de treinamento com esses gestores públicos pra estar multiplicando a importância do cadastro nos seus destinos turísticos. E qual que é a importância que esses prestadores de serviço se inscrevam? Por que que é necessário? Então, na verdade, eles têm acesso a alguns benefícios, como, por exemplo, acesso a linhas de crédito, de financiamento, participação em feiras de promoção nacionais. Então, acho que isso é muito importante porque acaba virando uma vitrine pra esse empresário e pra esse secretário, dirigente de turismo do município, que o município dele também tá sendo colocado na prateleira, né? Luciano, vamos falar um pouco também sobre as dificuldades do turismo nessa retomada econômica, né? Nesse pós-pandemia. Na verdade, assim, a retomada pro turismo, a gente achava até que ela ia demorar mais, mas o turismo é impressionante. A força, a capacidade da atividade turística. As pessoas estavam, assim, elas estavam, parece que, aprisionadas, né? A gente até costuma usar um termo que é o emoturismo, o tanto que o turismo melhora o emocional das pessoas. E as pessoas aí, depois de dois anos nas suas casas, ávidas por pegar estrada, por viajar. E a gente tá impressionado, porque o turismo voltou com uma força total. E o melhor de tudo é que as pessoas estão em busca de natureza, né? Elas ficaram muito aprisionadas. E natureza que é a cara do estado de Goiás, né? A gente aí tá com certeza entre os melhores destinos pra se escolher como destino de natureza, seja ela ecoturismo, turismo de aventura, o turismo rural, porque nós temos aí muita coisa pra oferecer. E a gente tá... Essa felicidade, ela foi colocada, inclusive, à prova agora, em maio, quando saiu uma pesquisa do IBGE, que colocou o estado de Goiás aí entre o estado que mais cresceu no índice de atividades turísticas do Brasil, né? Então, isso mostra que a gente tá no caminho certo, trabalhando corretamente e acreditando nessa retomada aí do turismo. Luciano, vamos falar um pouquinho também sobre o mapa do turismo no Brasil, o que é esse mapa e o que ele significa aqui pra gente de Goiás? É, eu atualmente sou como interlocutor estadual de um programa chamado Regionalização. E acaba que a gente fica responsável por esse mapa do turismo brasileiro. Hoje, Goiás, já adianto pra você até aqui em primeira mão, hoje são 95 municípios que fazem parte desse mapa. Nós lançamos ele em março, com 92, três novos municípios passaram a fazer parte. E o mapa nada mais é do que um recorte territorial, né? E, antigamente, muito, muito tempo atrás, as pessoas falavam, é só um tapinha nas costas e quero fazer parte do turismo, do mapa do turismo. E não é bem assim. Existem critérios obrigatórios pra se fazer parte, como, por exemplo, a gente precisa ter uma pessoa responsável, um dirigente local, pela pasta do turismo. A gente precisa ter, na lei orçamentária anual desse município, tenha recursos para o turismo. O município precisa apresentar pra gente, pelo menos, um prestador desses do cadastro obrigatório. Então, assim, eu acho que a gente caminha a passos largos aí. A gente, lógico que a gente preza muito pela qualidade, não quantidade. Então, pra gente, não é interessante falar, os 246 municípios goianos estão no mapa. Então, a gente quer qualidade mesmo e eu acho que Goiás vem muito, soma muito com isso, principalmente por essa força da natureza que eu falei pra vocês aí do ecoturismo que está voltando com tudo. Quantos municípios em Goiás hoje estão cadastrados como destinos turísticos? A gente está falando sobre essa importância que Goiás tem nesse cenário forte que é a natureza. Então, hoje são 95 destinos turísticos divididos em 10 regiões turísticas. A gente pegar aí, por exemplo, a região da Chapada dos Veadeiros, onde nós temos um parque, um parque nacional que é patrimônio mundial natural, pela Unesco. A gente fala Chapada, vem na nossa mente aí, Alto Pataíso de Goiás, com todo o seu misticismo, com aquelas cachoeiras, aqueles poços pra banho, Cavalcante, onde nós temos cachoeiras aí, onde mais se faz selfie no país. Todo mundo quer conhecer a Cachoeira Santa Bárbara, o Complexo do Prata. Temos águas termais na região de Colinas do Sul. E pouca gente sabe que nós temos a maior cachoeira do Estado hoje, uma das oito do Brasil, é a Cachoeira do Label, fica em São João da Aliança, que pertence também à região da Chapada. Aí nós temos a região de Águas e Cavernas do Cerrado, não sei se o cinegrafista mostrou, nós temos o Parque Estadual de Terra Ronca, que é considerado um dos maiores complexos espeleológicos da América Latina. São mais de 300 cavernas, hoje seis delas abertas à visitação. Então, assim, é um mundo subterrâneo que se abre, que se descortina para o visitante. E a gente está muito feliz com as pessoas que estão visitando, indo longe, porque São Domingos hoje, que é um dos portais de entrada para a Terra Ronca, situa a 600 quilômetros, aproximadamente, de Goiânia. E nós temos Mambaí, temos Formosa na região, que tem o maior salto acessível hoje do país, que é o salto do Itiquira. Aí nós temos aqui a região da nossa capital, que estão, inclusive, na Semana da Moda, a gente apresentando a moda, segundo o maior polo de moda aí hoje do país, emprega tanta gente. E nós estamos aí com a Maré Fecha, acontecendo lá no Oscar Niemeyer, que é tudo isso que está aqui em volta, da nossa capital, que é o portal de entrada. Nós temos um aeroporto internacional. Aí nós temos Trindade, aqui é 18 quilômetros, a nossa capital da fé. Aí tem Teresópolis, Nerópolis, Nova Veneza, que compreende essa região. Temos a região da Araguaia, né, Paloma? Belíssima região da Araguaia. Inclusive, convido a todos vocês, porque até setembro ainda tem muita praia sem senhor, ali em Aragarças, Aruanã, Bandeirantes, Luiz Alves. Temos a região do Ouro e Cristais, que compreende as nossas cidades históricas. Temos aí Perinópolis, patrimônio nacional, a nossa antiga Vila Boa, a nossa Goiás Velha, a nossa cidade de Goiás, patrimônio mundial, seu centro histórico belíssimo, emoldurado pela Serra Dourada, pelo Rio Vermelho. Aí nós temos Jaraguá, Corumbá de Goiás. Acabamos de lançar a rota dos queijos e vinhos, que compreende aí entre Perinópolis, Corumbá e Cocauzinho de Goiás. Todo mundo perguntando, Luciano, como que eu faço para conhecer essa rota dos queijos e vinhos? Me deu água na boca. E a gente sabe que a gastronomia é um fator que interfere muito na escolha de um destino para esse turista. Aí temos a região dos lagos do Paranaíba, lá embaixo, com São Simão, Lago Azul em Três Ranchos, Itumbiara, Buriti Alegre com o Lago dos Tigres. Temos a região da Serra da Mesa, que tem um dos maiores lagos artificiais em reserva d'água da América do Sul. Isso tudo mostra um trabalho muito árduo nosso, mas que a gente acredita muito. Ah, não poderia citar aqui, estava me esquecendo, da região do Pegadas do Cerrado, onde nós também temos outro patrimônio mundial, que é o Parque Nacional das Emas, também chancelado pela Unesco. E aí nós temos o agronegócio de Rio Verde, Jatai, Serranópolis, Caiapônia, Baliza, com suas cachoeiras. Eu acho que tudo isso vem somar na proposta, porque o presidente Fabrício, o presidente aqui da Goiás Turismo, vem trabalhando muito, com muita ênfase, realmente política pública de turismo. Estamos apoiando um torneio de pesca esportiva, porque nós descobrimos que nós somos aí, estamos entre os três melhores destinos de pesca do país. Então, pela primeira vez, nós nos posicionamos com muita inteligência na maior feira de pesca esportiva do país. Estamos trabalhando o turismo náutico, marcando presença em uma das maiores feiras católicas da América Latina, que foi a Expo Católica em São Paulo, levando os nossos destinos que trabalham o turismo religioso. Estamos indo, semana que vem, para a maior feira de turismo rural do país, na Paraíba, também posicionando Goiás. Estamos levando, junto com o Sebrae Goiás, 12 empresários, para a gente fomentar, fortalecer o nosso turismo rural, que é tanto a nossa cara, aquela questão da ruralidade, da goianidade, do sertanejo, acho que faz parte. Ou seja, o que não falta é opção. E como nós viemos até aqui hoje, na Casa do Turismo, eu não posso deixar de pedir três dicas, pelo menos, Luciano. Esse tempo quente, seco, de locais que os goianos, os goianenses podem ir nesse fim de semana, para dar uma amenizada, nesse tempo quente e seco. Então, eu ia cometer um ato falha aqui, que é não citar a nossa região das águas quentes. Você falou de tempo quente aí, só que, poxa vida, a gente sabe que esse início de setembro, nós ainda estamos aí com as temperaturas amenas, no final da tarde, no início da manhã, e nada melhor do que mergulhar nas águas, no maior anuncial de águas quentes do mundo, em Caldas Novas e Rio Quente. Então, assim, está aqui próximo de Goiânia, 160 quilômetros, e vale a pena curtir, porque os parques aquáticos, muitos deles, os hotéis, os resorts, estão abertos 24 horas, então, acho que é muito bom. E, assim, Caldas Novas não são só águas quentes, nós temos também o Lago Corumbá, lá onde o turista também vai, navega lá, tem muitos esportes náuticos, acho que isso também faz parte do processo. Mas agora, assim, próximo aqui de Goiânia, nós temos o Salto Corumbá, que é belíssimo, 120 quilômetros aqui de Goiânia, com esse tempo quente, uma água fria aí, eu acho que faz muito bem. O turismo rural aqui, próximo da nossa capital, para quem quer ir mais distante mesmo, o Lago Corumbá aqui, entra na Alexânia e Abadiana, nós temos ali em Alexânia, um distrito chamado Olhos d'Água, que é a meca do artesanato goiano, também um local gostoso, bem peculiar, assim, fica entre Corumbá e Alexânia, vale a pena. Além das nossas cachoeiras, das cachoeiras ali em Pirinópolis, fazer as trilhas, nós temos aí hoje um dos melhores modelos de trilhas de longo curso, o único de poesia do mundo, que é o Caminho de Cora Coralina, onde o turista sai de Corumbá e vai até a cidade de Goiás, com 300 quilômetros, passando por oito municípios, oito povoados, então, para quem gosta de fazer trilha também, suar um pouquinho, depois cair numa bela cachoeira em Pirinópolis, eu acho que faz parte, né? Perfeito, muito obrigada, Luciano, pela sua participação aqui com a gente da Sagres. Estamos à disposição sempre, um grande abraço a todos aí, obrigado. Sexta-feira, então, com informação e, é claro, com muitas dicas aqui para a gente sextar da forma mais leve possível, Samuel. É isso aí, muito obrigado, Paloma Rabelo, com as suas informações aqui no Sinal Aberto, falando, então, sobre turismo. E destacamos para você agora assuntos da política, as eleições 2022 estão aí, grande movimentação, e, é claro, para falar deste assunto, está aqui ao meu lado...